5, 2, 3, 2, 1 Vamos voltar com 2 a 0, a segunda vitória fora de casa Então vamos ver se dá certo Boa viagem para vocês todos e bom jogo para nós lá em Presidente Prudente Opa, valeu Henrique aqui dirigindo Quanto vai ser o jogo hoje? Olha, hoje não pode ser menos que 2 a 0 Não dá Não tem limite Aqui é a Guarani 570, quer dizer, 579 quilômetros Chegamos para o Dente Vamos nós Vamos no Bulgrão Mais uma vitória Vamos levar 3 pontos para casa Chegar ao 36 Guarani no Prudentão E aí? Beleza? Você é o... Fábio Nelo Isso Churrasqueiro, já fez churrasco hoje? Tudo bom? Estamos na porta lá, já levei a faixa do Grêmio do Montanal Vou acender agora lá Eu estou com a aliança de casamento aqui Isso Vou pedir a aliança de casamento agora lá Vou filmar vocês Se o Guarani entrar em campo, vou pedir Ah, beleza Antes do jogo O time do Bulgrino lá, concentrado Tildo Emerson, goleiro reserva do Guarani Que atuou muito bem em alguns jogos já Você é daqui de perto? Caixaria Caixaria Quantos quilômetros daqui? 40 quilômetros É isso aí, vai torcer para o Bulgrão hoje Com certeza Aê Vamos aguentar junto A faixa Bulgrinos do Pantanal Do churrasqueiro Nelo Ó, mais um pessoal aí Família Bulgrina De onde são? Parecido Caboado Aonde? Parecido Caboado É perto daqui? 330 330? Nossa, longe hein Oi? Aqui em Prudente Aqui em Prudente mesmo? Aê, legal Desde pequeno isso aí Desde pequeno Já morou em Campinas? Não Parente em Prudente Parente em Prudente Parente em Prudente Por que resolveu torcer para o Guarani? Faz tempo? Meu João Passa Oi? João Paulo é meu ídolo João Paulo é seu ídolo? Legal, é meu também Aqui em Prudente Aqui em Prudente Mas nasceu aqui ou nasceu lá? Nasceu em Campinas Nasci em Minas, criado em Campinas Ah, legal Quanto vai ser hoje? 3 a 0 3 a 0 2 a 1 a sola Ah, tá bom Um contra, o time deles é ruim Ah, tá bom Emerson Goleiro que vem se destacando no Guarani Fala aí Emerson, da onde você é? Irmão do Emerson, da onde você é? De onde você é? Pancharia Pancharia também? Todo mundo, aqui é parente Aee Aê 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 Atenção, tem caixinha preta no ar. E aí, quer fazer a clima? Ah, garoto! A execução do Reino Nacional Brasileiro. Com a presença do Reino Nacional. Três paixões minhas. Paranês, Brasil e ela. Aê! Pugrão! Aê! Cida! Cida, mãe do Emerson. Sim! O goleirão jogou bem os jogos, hein? Viu na TV ele jogando? Sim! Ah, legal! Vai ver hoje ao vivo, hein? Primeira vez vai ver ele no Guarani ao vivo? É isso! Aí, legal, hein? Aí, ó, mais um bugrino chegando. Veio da onde? Marília. Marília, pertinho, né? Uns 300 e quantos quilômetros? Daqui é 190, olha. 190? Nossa senhora! Passamos por lá. Aê! 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 Vamos voltar com 2 a 0, a segunda vitória é fora de casa.